Falações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Cerno trazendo mais um vídeo de gente para Speed Payback para você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr, vamos correr contra os chefes aqui da, os pilotos de rua e, bom, ah, vou ter que sair e falta, quer dizer, fora o do Clube 1% e da Companhia do Perigo, né, tem o Udo, cadê ele? Tá aqui e tem o Galo que tá em algum lugar. Eu vou correr com ele usando o Tyler. Mas vamos atrás do Udo primeiro. Uou! Eu não consigo mais bater o meu recorde não, meu recorde com o Mustang é, não deve dar para bater mais não. É 300 e cacetada de metros. Olha só, legal. Eu me pergunto se eu fizesse essa corrida aqui com outro personagem, se o diálogo mudaria. Me pergunto. É, galera, eu falando aqui, porque é bom ver o Mac de novo e mandando o Mac pegar pesado. Eu imagino que se eu tivesse derrotado o Udo, né, o Udo piloto de rua antes de derrotar o Udo nas missões da história, eu teria mudado o diálogo lá na missão da história. Ah, legal. Legal, 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 legal. Cadê? Cadê o Galho? O Galho deve estar lá pra cima. Aqui. Vamos pra essa casa aqui, trocar pro Tyler. Ou eu pego a Jazz, só pra ver qual é. Não sei. Não vou usar o Tyler mesmo, porque na linha de missão da história, eles ainda vão se enfrentar. Tá vendo aqui, né? Tá vendo aqui, né? Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Oi, cabrón. Você pronta para comer com a gente? Oh, por favor, cara, nós sabemos que isso nunca vai acontecer. Sim, bem, o mundo muda, mano. Você não vai ficar sempre no topo. Vamos lá. Vá, vá, vá. Não vê, não. Não vê, não. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vamos lá. 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 Nossa, que fina que eu tirei, hein? Puta merda. Vamos lá. 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 E assim que se faz. Vamos lá. 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 É, foi fácil. Essa líder deles é um nojo. Derrotei, vai. Derrotei e foi bem fácil. Cadê ela? Yes. O Coringa aqui. O... 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 Coisa fica pelo mapa? O Udo tá aqui. Tá mais forte ele. É uma impressão minha. Não, tá não. Se o Galion não tá, é porque não tá. O Galion tá aqui pra cima. Bom, vamos voltar pra casa? Vou ficar pela casa da cidade aqui mesmo. Entrei. Bom, e no próximo a gente corre contra a galera do... Companhia do Perigo. Onde é o Perigo? A gente corre contra a galera do Perigo lá. Se eu derrotar todo mundo rápido, eu corro até com o chefe deles. É o que eu vou fazer. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL